Companheiros, Tem que ler Mesmo sem ler Nessas letras tantas Letras tantas Letras tantas Letras tantas Comemos com o mesmo pão Companheiros Vividos Vividos vivemos juntos O novo viver caminheiro Com os passos do compasso justo Passamos tempos e outros trilheiros Que o novo em nós renova tudo 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 Que o novo em nós renova tudo